Música Quando eles ganham a cena é sinal de que a festa já está perto de começar. Cada estandarte representa um ano do bloco Muriçocas do Miramar. O de 2018 puxou os outros 31 e trouxe este ano uma homenagem ao forró paraibano. O casal Antônio Barros e Cecel ganhou o estandarte no maior bloco de arrasto de João Pessoa. Gratificante, muito feliz. Agradecer ao mestre Fulva por essa ideia maravilhosa. E nós estamos muito felizes por estar aqui na minha paraíba e principalmente João Pessoa, que é um público que nós amamos de coração. E todo brasileiro e todo nordestino tem a alma pernavalesca. São João e Carnaval andam frutas, porque é a festa do povo. Eu estou apiada de tanta felicidade. Eu estou super feliz porque eles são uma dupla que traz a cultura para o forró, para o nordeste e para o mundo todo. Eles têm muitas músicas e cantado por vários artistas que cantam frevo, que cantam forró e está aqui a prova disso, né? Que a gente pode misturar o forró com o frevo. Enquanto os estandartes desciam para o encontro com os trios, na Tito Silva, os fogos anunciavam as muriçocas. E o mestre Fuba pediu passagem. E como há 32 anos, é assim que as muriçocas ganham a Avenida Taxa Pessoa. Segundo a organização, este ano, cerca de 500 mil pessoas vieram prestigiar esse, que é considerado o maior bloco carnavalesco da Paraíba. Com um bloco na Avenida, a Epitaz Pessoa se transformou numa passarela para o desfile das mais variadas fantasias. O casal de palhaços, além da alegria, trouxe também amor para as muriçocas. O amor! Felicidade, João Pessoa! Estamos trazendo alegria para o povo brasileiro. Depois de tantas decepções, precisamos viver, precisamos ser felizes. É isso que nós queremos! E o folião que este ano reservou uma fantasia nada comum, veio para mostrar que aqui não há espaço para as diferenças. Este ano eu quis inovar, eu vou de padre para abençoar o povo. Diferença nunca, né? Jamais, jamais. E respeito também a todas as outras religiões também. Com ou sem fantasia, os foliões foram atrás dos trios. Este ano foram dez, comandados por atrações como Fuba e seus convidados, Seu Pereira, a banda mafiota, os Gonzagas, com a participação especial de Santana. E o cantor pernambucano, Alceu Valença, que arrastou uma multidão com ele. Uma festa democrática, sem cordão de isolamento e que venha 2019. Música 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 Carnaval é na TV e na radio. Rádio Câmara João Pessoa Música